A obra Os Três Mortos e os Milagres da Fé é fruto de mais de um ano de pesquisas. O trabalho de monografia do jornalista, mestre e agora escritor Julimar Silva conta a história de três homens encontrados mortos em uma estrada na zona rural do município maranhense de Parnarama. Essa obra é o resultado de um trabalho de pesquisa, de mais de um ano de pesquisa, onde eu pude reunir depoimentos, mas ela é também uma obra fundamentada com estudos científicos. Então não é só uma junção de relatos na obra. O livro contém relatos de graças que teriam sido alcançadas por intermédio das almas dos três homens assassinados brutalmente. As covas à beira da estrada recebem diariamente visitas e homenagens de pessoas que teriam sido ajudadas por eles. Elas têm devoção e toda vez que eles têm uma graça alcançada, eles vão agradecer, seja acendendo vela. Inclusive, curioso que todo santo dia tem vela acesa, nem que seja uma pessoa que passe por lá acende uma vela. Nunca falta vela. O livro lançado recentemente recebeu um cuidado primoroso na escolha da capa e do material. A impressão da obra, de 184 páginas, foi feita pela editora Impresse do Ceará. Os leitores irão encontrar demonstrações do poder das crendices populares, sem esquecer da visão científica dos fatos registrados no interior do Maranhão. Como é que as pessoas fazem para conseguir adquirir essa obra? Você lançou ela agora? Assim, por enquanto, eu mesmo estou comercializando nas minhas redes sociais. Então, é só nas redes sociais Júlia e Massilva. Eu estou compartilhando nas redes sociais e as pessoas encontram o contato para ter acesso. Mas eu vou disponibilizar nas livrarias da cidade, no Memorial da Malaiada também, para que as pessoas tenham acesso ao livro.